A Black Friday é daquelas datas especiais que nós aguardamos para fazer as melhores compras, os melhores negócios, mas será que é mesmo assim? Tradicionalmente a Black Friday era um dia, depois passou a ser um fim de semana, algumas lojas começaram a fazer uma semana inteira e neste momento já encontras alguns sites online e mesmo lojas físicas que acabam por fazer todo o mês Black Friday com grandes descontos. E será que isto acaba por retirar um pouco de credibilidade? Na minha opinião a Black Friday tem aqui dois caminhos completamente distintos. O primeiro está relacionado com a altura dos melhores valores e que acabas por obter aqui um desconto superior. E na verdade isso pode não acontecer. Outras alturas do ano acabas por ter exatamente o mesmo valor, às vezes até inferior e sem tanta afluência, sem tanta procura e isso é um ponto que deves considerar. O outro está relacionado com o facto de sim, pode ser também uma altura onde tens aqui as melhores campanhas, porque está relacionado com produtos no fim de ciclo de vida, neste caso, que está para ser substituído pela nova versão ou simplesmente porque existe uma necessidade de escoar um determinado produto. Mas o que eu quero dizer-te aqui, e eu acho que o deves considerar, são três sites que tu deves ter sempre contigo para garantir que estás a fazer a melhor opção possível. Mas antes de mais eu quero convidar-te a participar num giveaway que eu estou a fazer em parceria com o Miguel Pinto Ferreira, que é um canal de tecnologia que se não conheces deves mesmo visitar. Tens todas as informações e link para participar aqui na descrição. Estes três sites que eu vou partilhar contigo ajudam bastante até porque têm informação do histórico dos preços. Isto aqui é perfeito, porque depois quando vais a uma loja, vês ali uma grande campanha, um grande valor, e não tens a informação passada. A que preço é que ele esteve há uma semana ou há um mês? Isto aí é muito relevante, pois vais perceber se estás a fazer uma boa compra, uma compra acertada ou não. Há determinados produtos que estão a 50% de desconto, contudo, depois de analisar, verifiquei que há cerca de um mês ou mesmo dois meses ele já esteve esse valor com uma outra campanha, que não se chamava Black Friday, tinha outro valor, e novamente ele subiu para o valor a que ele foi lançado para o mercado, e o que é que vai acontecer? A Black Friday vai voltar a fazer descer até aos 50%. Mas vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu trago aqui é uma Canon 90D, uma câmera que neste momento está com 20% de desconto, portanto ela estava a 1.399.99, e neste momento está aqui um valor mais simpático de 1.119€. Portanto, acaba por ser um valor aqui mais interessante. Mas, claro que eu aqui imediatamente observo e que acabo por depreender que pode ser eventualmente um bom negócio, e a primeira coisa que eu posso fazer é comparar com outras lojas, mas vamos um pouco mais longe. E é aqui que vamos usar o site da DECO para perceber qual é que foi a oscilação do preço, que eu quero fazer esta mesma pesquisa. E aqui tem a informação, basicamente, neste momento, este é o valor mais baixo, e tem estado assim sempre. Portanto, há algum tempo atrás, e aqui é onde está a base daquele valor que eles indicaram, a câmera já esteve a 1.399€, mas antes disso, numa outra campanha, possivelmente, o valor já esteve novamente ao preço que ele está agora. Portanto, imaginem que há muita gente à procura deste produto, por exemplo, e que tenta comprar ou que está esgotado. Na verdade, é um produto que vai ficar disponível, com certeza, novamente a este preço, futuramente. Aliás, eu chamo a atenção aqui para um detalhe que eu acho que é interessante, que é o próprio site da DECO indica qual é que é o tipo de negócio com três luzes, o vermelho, o amarelo ou o verde, e neste caso é um negócio pouco interessante, e que devemos esperar um pouco mais para garantir que estamos a fazer aqui a melhor compra. Tenho aqui a possibilidade ainda de verificar a três meses, onde eu verifico que, na verdade, este valor oscila sempre entre o que ele está neste momento, ou então aquele valor mais alto. Portanto, não há aqui propriamente uma grande oscilação, não é um produto que deves ir imediatamente a correr à loja, deves aguardar até um pouco mais para que saia aqui um novo equipamento, e que este valor acaba por ser um pouco mais reduzido. Este foi um exemplo nacional, mas agora vamos passar para o site do Amazon. E antes disso, quero apenas recordar-te que neste canal tens pelo menos um vídeo novo sobre tecnologia todas as semanas, portanto, se quiseres acompanhar, não te esqueças de subscrever, e para saberes um pouco mais cedo daquilo que eu estou a testar, passa no Instagram, é lá que eu partilhar essa informação. Vamos agora para o exemplo da Amazon, onde eu simplesmente procurei aqui nas ofertas antecipadas da Black Friday, e encontrei este robô aspirador, portanto, a um valor muito mais simpático, neste momento ele está por 169€, acaba por ter 39% de desconto, parece-me interessante, mas eu já tenho aqui esta aplicação que já mencionei em vídeos passados, que é a equipa box, que deves mesmo colocar não só no teu PC, mas também no teu smartphone, e se fizeres aqui um pouco de scroll down, verificas quais é que são os valores a que este equipamento já teve. E aqui conseguimos verificar que sim, ele já esteve aqui a 200€, neste momento ele está a 169€, mas se, porventura, eu passar aqui um pouco para trás, consigo verificar que ele já esteve a 164, e que já esteve aqui, eventualmente, até a valores a 189€, 169€, portanto, ele já oscilou bastante, e aqui até podes encontrar um valor a 149€, portanto, um valor ainda mais baixo daquele que ele está a ser partilhado, neste site, neste momento, com esta campanha da Black Friday. Portanto, algo para considerares, novamente, o histórico dos presos aqui é muito importante, claro que isto depois pode sempre variar, ou transformar-se consoante a necessidade que vais ter do produto. Contudo, também há boas campanhas, atenção, como eu disse no início, a Black Friday também é uma altura de colocar aqui alguns produtos que neste momento estão a terminar, digamos assim, ou pelo menos está a sair aqui uma nova versão, como, por exemplo, este rato, o Viper Mini, onde se fizermos aqui a scrolldown, temos aqui o acesso a 50% de desconto, algo bastante interessante para um rato, para gamers, e se eu fizer aqui um bocadinho de scrolldown, verifique que é mesmo o melhor valor que conseguimos obter, 24 e 99, e lá está. Acaba por ser aqui uma excelente possibilidade, por aqueles motivos que eu já mencionei, e é por isso que é importante termos aqui o tracking completo da oscilação dos valores. Por fim, há dois sites que são importantes de recordar, um deles é o Google Shopping, basicamente basta procurares por Google Shopping, que indiretamente vais localizar, onde ele faz aqui uma comparação em vários sites, em todos os sites que, na verdade, ele conseguiu verificar para aquele produto, e aí podes fazer aqui uma comparação de preços. Não está tão focado no histórico, mas podes selecionar aquilo que faz mais sentido, e ainda pensa que algumas opções podes parametrizar, de forma a obter-se o valor mais em conta possível. E depois também tens o quanto custa. Este, na verdade, é um site também já bastante conhecido, que nos permite fazer uma seleção por diversas lojas, mas, novamente, o ponto que eu saliento ali mais interessante é o histórico dos preços. E tu deves-te focar e pensar bem que realmente deves é comparar qual é que foi o valor que ele esteve há um mês ou há dois meses, apenas para teres em consideração. Uma coisa eu ainda quero partilhar contigo. A melhor altura que eu tive para comprar um gadget relacionado com máquinas digitais, fotografia, lentes, foi sempre em janeiro-fevereiro, de qualquer ano. Foi aí que eu sempre verifiquei os valores mais baixos, eventualmente porque acabou a época vestiva e é a altura que também se quer escoar um pouco o produto. Portanto, tem isso em consideração e verifica, pois, se esse é o teu objetivo. Talvez possas esperar um pouco mais e verificar se nessa altura tens algo mais competitivo. Estes foram os três sites. Na verdade, até foram quatro que eu acabo por utilizar. Um deles também é uma aplicação e que podes, sem qualquer tipo de problema, colocar no teu smartphone. Quero que possas partilhar algum que tu utilizes, que eu não mencionei, que não mencionei também em nenhum outro vídeo e seria interessante podermos partilhar essas informações. Eu também estou sempre a querer obter o melhor valor possível para o produto que eu estou à procura e espero ainda, até ao Black Friday, fazer aqui uma seleção de smartwatches, por exemplo, interessantes a um valor realmente reduzido em que possas aproveitar na sua plenitude a Black Friday ao máximo e que possas obter aqui um valor interessante. Espero que, de alguma forma, este vídeo tenha ajudado. Partilha com alguém também, se fizer sentido para ti, para obteres, para esta pessoa, também obter este tipo de descontos e se quiseres acompanhar tudo aquilo que eu faço neste canal, já sabes, um vídeo novo todas as semanas e não te esqueças que na descrição está o link para o giveaway. Não te esqueças de partilhar e também de visitar o canal do Miguel Pinto Ferreira. Espero que tenha ajudado. Encontro-os por aí para um próximo vídeo. Até à próxima. Tchau.